Eu sou seu personal e essa é minha academia Tu vem malhando pra ficar bem gostosinha Pra começar o aquecimento, o Vini vai deixar você alinhada Vai sentando, concentrada Vai sentando, joga a raba Vai sentando, vai, vai Vai sentando, concentrada Vai sentando, joga a raba Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Vai sentando, concentrada Vai sentando, joga a raba Vai sentando, concentrada Vai sentando, vai Na cabeça pra estourar Eu sou seu personal e essa é minha academia Tu vem malhando pra ficar bem gostosinha Pra começar o aquecimento, o Vini vai deixar você alinhada Vai sentando, vai sentando Vai sentando, joga a raba Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai Concentrada Vai sentando, joga a raba Vai sentando, vai Isso filha Chegou o seu momento Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, choca a raba Vai sentando, vai sentando, concentrada, vai sentando, choca a raba Vai sentando, vai, vai, vai sentando, vai, isso filha, vai, vai sentando, vai sentando Transcrição e Legendas Pedro Negri